1, 2, 3, 3, 2, 1 Não, 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 nada vai bem Não, 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 povo no poder Não, 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 nada vai bem Não, 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 povo no poder Povo no poder, povo no poder 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1 Eu ganho, já ganhi 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 Não vamos admitir que uma colonização negra venha substituir a colonização branca de forma mais grave Povo no poder Povo no poder Povo no poder Povo no poder 1, 2, 3, 3, 2, 1 Eu ganho, já ganhei Eu ganho, já ganhei